Os cantores pioneiros não tínhamos essa visão que infelizmente hoje tem de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por isso que o mundo está nessa pandemia, está nesse desafio. Eu tenho certeza que chegou diante de Deus o pecado, a incredulidade, a brincadeira que faz com as coisas de Deus. Chegou na presença de Deus e Deus está trazendo um padre para vocês, para nós permanecermos fieis a Deus. Se queremos morar com Ele, temos que ser fiéis a Deus. Tem uma pessoa que está aqui essa noite, que Jesus ama muito. E ela está dizendo, eu vim só para agradar alguém. Eu não queria estar aqui. Mas Jesus que te trouxe, porque Ele te ama. Glória a Deus. E dá-lhe a última oportunidade, porque nós estamos vivendo o início da grande tribulação. Jesus está voltando. Glória a Deus. E o seu povo tem que estar preparado para morar com Ele, para adorar Ele. A minha vida inteira, eu fiz 75 anos e eu canto desde 4 anos de idade, para esse Deus precioso. Glória a Deus. A minha voz é para a glória a Deus. Glória a Deus. Nunca fui, irmãos. Nunca fui celebridade. Nunca fui cantora famosa. Eu sempre fui serva. Porque no céu vai entrar servos de Deus. Não vai entrar celebridade. Não vai entrar alguém que está bombando na mídia. Não. Vai entrar quem ama a Deus. Nós estamos acima de todas as pessoas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por esse momento, por estar aqui. Deus abençoe. Vamos cantar. Glória a Deus. Um hino que marcou muito o meu ministério. Glória a Deus. Eu creio que alguns de nós aqui conhecem. Quem conhecer, canta comigo. Um povo santo. Foi gravado pela minha sobrinha, Ana Damila. E eu regravei. Agora, quando compreendei, 60 anos servindo a Deus também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode soltar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que essa pessoa que Deus falou essa noite. Não volte para casa sem dizer, Jesus, eu preciso de servir ou de servir. Glória. Porque Jesus estava entrando. Quando eu falei isso em uma igreja. Eu não quero assustar ninguém, porque eu não gosto disso. Porque Deus é amor. Mas a pessoa negou-se. E infelizmente acabou tendo um problema de acidente. E eu gostaria muito que Deus hoje falasse com você. Você que não está servindo a Deus como ele merece ser servido. É, Jesus. Sirva a Deus como sim servido. Glória a Deus. Porque qualquer um é meu. Ele vai estar voltando. E se ele não está voltando. Esse vírus está levando muita gente. Muita gente. Glória a Deus. Aceite a Jesus hoje e acerta com a vida hoje. Hoje é dia de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que te ama. Aleluia. Que te ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E sente saudade. Glória a Deus. E te quer ver. Minha herança é você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu te adoro, eu te amo, eu te amarei Dou minha vida por você, Jerusalém